Tops da Ruchadeira Pode deixar rolar o set, tô ligado Ok, tudo certo Toca aí, Bill Em nome de ZR Produções Esse é Zé da Veia Pela primeira vez em São Bernardo Meu parceiro nego Wagner, tamo junto Vou pegar de cima, viu? Dá o rolo Como é que tá aí? Já se acostumou Com uma cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Canta comigo São Bernardo É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul É que a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Vai, gostei do Brasil Aquela grande curta pra mim Aqui na casa Obrigado Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pra tocar em todos os paredões De cima, viu? Vai Como é que tá aí Já tu me acostumou Com uma cidade nova Quando é que vem aqui Que é legal Porque é ao vivo Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro Pega o busão E vá atrás dela, vá É tudo diferente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul É que a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul O céu é cinza O outro azul É que a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Abraço, pouca, produções Dia 15 de setembro Zé da Veia Em presidente Tão de Nenho do Mendes São Paulo Dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai A um milhão Zé da Veia Pela primeira vez Em São Bernardo Em nome de Juro Beba gravações E ZR Como sonhos Explodiu Zé da Veia Original no Brasil Tão de Nenho do Mendes Tão de Nenho do Mendes Tão de Nenho do Mendes Tão de Nenho do Mendes